Olá Geeks, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazemos aqui o mini compressor da Prozys. Vamos a isto? Em primeiro lugar e antes de passarmos ao produto, não se esqueçam aqui embaixo tem o link na descrição do vídeo para verem todas as especificações, bateria e tudo isso, deste mini compressor. Portanto, toca a checar o link e tem também o nosso cupom, neste caso é só um, não é verdade? Com 10% de desconto, tem todo o site e não se esqueçam que tem também o serviço Golden Club que nós já explicámos nas nossas redes sociais, podem adquirir os produtos assim mais carotes a preços mais convidativos, aliás bem mais convidativos e não se esqueçam que utilizando o nosso cupom ajudam também o nosso canal. Portanto, nós agradecemos imenso que utilizem o nosso cupom. obviamente, e dá em tudo, ok? Não dá só em tecnologia, é todo o site, ok? Passando então agora ao mini compressor. A primeira ideia que nós tivemos para este mini compressor é realmente para quem tem bicicletas ou quem costuma ter bolas de basquete, futebol, bola em casa e quem nunca, não é? Querem jogar e as bolas estão todas vazias, parece que aquilo acontece de um dia para o outro. Não, nós eventualmente é que as usamos pouco, portanto, o que acontece é que nunca temos forma de encher porque depois vamos a uma bomba tentar encher, não temos a ponta que é necessária ou, a maior parte das vezes, as bombas estão todas afanadas, nada funciona portanto, isto acaba por dar jeito neste tipo de situações. Mas vai muito além disso e é isso que hoje vamos falar. Uma das coisas e a primeira coisa que nós temos a dizer é que vocês podem escolher a unidade em que querem utilizar. Imaginem, já me aconteceu ir a uma bomba de combustível para ver se os meus pneus do carro estavam fiches e tinham uma unidade de marada que eu nunca tinha visto e, sinceramente, nem me lembro. Eu sei que o senhor me tentou explicar e eu fiquei exatamente na mesma. Fui à bomba a assistir porque, tipo, não percebi patavina. E aqui vocês podem alterar a unidade em que querem utilizar. Portanto, não têm de estar com conversões e pensar, não sei o quê. Pronto, acaba por facilitar. Outra das coisas é que vocês podem levá-lo facilmente. Imaginem, vocês andam muito de bicicleta ao fim de semana e convém andarem com algo de género para se tiverem algum problema com o vosso pneu. Isto facilmente se guarda numa mini mochilinha, não é? Que vocês levam ou com a água ou qualquer coisa ou com os vossos snacks. Isto cabe muito facilmente e é ledzinho. Portanto, dá imenso jeito para vocês terem os vossos pneus das bicicletas on point. Uma das situações que temos então aqui de pôr completamente a nu, esta expressão é espetacular, não é? Quando isto chegou a casa, realmente havia muita gente a tirar fotos a encher os pneus dos carros com este mini compressor. Malta, a própria marca indica que este mini compressor serve apenas para a retificação da pressão dos pneus do carro. Portanto, se estiver em baixo não serve para encher tipo não sei quantos bares, ok? E isso não vai... Quer dizer, se calhar pode acontecer, mas não é aconselhável. Portanto, tenham muita atenção. No entanto, para motos ele já é aconselhado, portanto não há qualquer tipo de problema. Mas, isto das motos, malta, deixe para quem tem motos. E agora, quem nunca, malta, isto aqui toca-me bastante ao coração. Portanto, quem nunca foi para a praia, para a piscina, estão a ver o ano passado ainda por cima esteve em alta, há aqueles colchões maiores que nós, adquiriu um e depois, pronto, não raciocinamos, não é? Porque, ai, tão giro, vamos comprar um ananá gigante, ué, da fixe. E encher aquilo? Com os beijos? Ah, pois é, digam aí em baixo nos comentários, quem é que não comprou? Isso para os filhos, ou mesmo para nós, não é? Não há vergonha nenhuma, olha. Aquilo que vai aparecer aqui no vídeo, em princípio vai aparecer, não é? E quando, pronto, aquela garrafa de rosé é minha, pronto, portanto, não tenho vergonha nenhuma. Agora, é que ele tem 1,80m e tal, malta, aquele encher, eu fiquei sem pulmões, não é? Eu e outra pessoa, portanto, isto tinha dado bastante jeito, aliás, vai dar imenso jeito este verão. Porque, realmente, é muito difícil e, assim, em pouco tempo e sem ficarem sem pulmões, que é fixe, não é? Podem encher os vossos colchõezinhos para ir... Ou as bolas dos miúdos, aquelas boiazinhas, aquelas boias de pôr nos braços, malta, qualquer coisa vocês vão poder encher com muito menos esforço. Até porque traz estes bicozinhos, não é? Portanto, é só adaptarem àquilo que vocês estão a encher e pronto, e pronto. Vocês não vão ter de se preocupar em adquirir mais bicos para, pelo menos, as coisas básicas. Outra coisa, que a malta da tecnologia já sabe que eu simplesmente não me importo com isto, mas pronto, há muita malta que vai ficar bueda feliz. Type-C, malta, para carregar, hein? Type-C, pronto. Já começa a haver Type-C, não se preocupem. É pena não ser nos telemóveis. Mas pronto, não faz mal, não é? Type-C para tudo, menos para os telemóveis. Faz completamente sentido. Outra das situações que esta mini começou, tem, é isto, até vou fazer, que eu acho que vai-se ver. Vai-se ver, não vai? Vamos experimentar. Temos uma luz, malta. Acendeu? Não. Claro, tinha de fazer. Ah, tenho de ligar isto de primeira, pois é. Fail, isto comigo calha sempre os fails, não é? Sempre. Será que ficou sem bateria? Fica. Ah, on. Pois ele diz on, exato. Isto é o que dá alguém quando ter testado e eu não. Mas isto, a luz, até fui eu que descobri. Então vá, agora o que é? Viram? Pronto. Isto dá jeito para o quê, malta? Quem nunca? Eu já disse quem nunca, bueda vezes neste vídeo. Mas imaginem, ficam com o vosso pneu da bicicleta em baixo. De noite. Pronto. Isto é capaz de dar jeito. Ou mesmo para encher uma bola de basquete, por exemplo. Eu digo muito de bolas de basquete, que era o que eu tinha. Estão a ver? E eu vejo mal. E esta ponta das itens parece-me a agulha, malta. Portanto, isto com esta lanternazinha não é nada de especial, ok? Se tiver noite cerrada, não vão ficar a ver bem. Mas vai-vos ajudar de alguma forma. Finalizando, vamos então passar aos pontos negativos e positivos. E vamos começar pelo ponto negativo, que é o preço. Nós não referimos, mas vamos referir agora, que no site da Brosi está a R$ 79,99. Sendo que depois vocês têm ou o nosso cupão, ou então outras promoções que o site faça. Mas realmente, R$ 80,00, malta. É puxado, malta. É puxado. Mas pronto, podem sempre adquirir com o Golden Club. Ele realmente é muito robusto. Portanto, para algumas pessoas pode valer a pena. Mas podem existir outras... Depende para o que vocês vão utilizar, podem existir outras opções mais baratas. Passando então aos pontos positivos. Uma das situações é, obviamente, a portabilidade, malta. Isto cabe em qualquer mochilinha, qualquer malinha de senhora, por amor de Deus. Quer dizer, ok, não cabe em qualquer malinha de senhora. Mas uma mala normal irá caber. Ele vem com várias pontas, o que também é positivo. E o terceiro ponto positivo é a robustez. Ele, como é de alumínio, é bastante robusto. Não é tão leve, obviamente, como se fosse de plástico. Mas, ao mesmo tempo, dá uma certa segurança de andar com ele de um lado para o outro. E pronto, pessoal. Terminamos mais um vídeo de equipamentos prósis. Deixem aí embaixo nos comentários o que é que gostariam de ver aqui no canal. Deixem o vosso like. Se o botão ainda estiver vermelho, significa que não fazem parte da nossa família de geeks. Portanto, juntem-se a nós, passem nas nossas redes sociais, o nosso canal de Lifestyle e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Vou gravar só mais uma vez, mas eu não vou dizer este nome. Não, não, está bom. Está bom? Ok.